Tum-tum-tum Você não escapa Hoje vem com a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje eu tô querendo te pegar Hoje é hoje É hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a minha noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me deixa Louca e faz assim Bom jeito com sabor de quero Mas sem fim Não falo nada bem que hoje eu tô Afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Hoje você não escapa Hoje vem com a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não escapa Hoje vem com a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje É